É isso ai meu, agora é hora E ai mano, meu nome é bichinho irritante Se você quer mexer comigo, você mexeu com a pessoa errada E você não vai ligar pra mim mais Então me segue nas redes sociais No facebook, instagram, youtube, tiktok E até me manda contato no zap por favor Se você quer mais, se você quer mais Parceiros aqui no canal, aqui você pode Isto é um rap, isto é um rap do Do bichinho irritante, bichinho irritante É mais foda ainda mano Se você quer mexer comigo, mexeu com a pessoa errada